Bom dia mais uma vez com o Lidl, campeão dos campeões de venda de rapadura dentro do mercado central Box 53, careca, esse cara é o fenômeno, o fenômeno de venda, ó, tem a castanha, chegou nova, reposição tudo novo Pé de moleque, tem molho, amendoim, goma, feijão, farinha, o homem aqui é altamente capacitado Olha aqui, olha aqui o que tem aqui, ó, careca, tu é o cara, e o tudo bem organizado Olha o feijão desse homem aqui, negado, seis reais, mas chega brilha, a goma, farinha branca, farinha d'água E rapadura, ele comprou uma carrada, venda no varejo e no atacado Quem tem preço hoje, pode assinar embaixo, eu assino embaixo dizendo, barrigo do luar Quem quiser vir comprar, venha visitar aqui, box 53, desse grande empresário que tem no mercado central Careca, esse cara é o fenômeno de Itapoca, tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil Show papai, bom dia a todos